Levar o que? Levar o que? Levar o sapo Não, que é só ovinha de sapo moço Que não dá pra botar no aquário Se não o sapinho cresce e come todos os peixinhos nossos Vamos pra casa cabrita Pronto, agora vamos Eu vou levar essa pedrinha Vou lavar essa pedrinha aí Então vamos, deixa o pai pegar o facãozinho aqui Eu vou Vai devagar pra não ficar aí, amor A inchada Ficou lá em cima, né? Então vamos Vamos lá devagarinho Que bambuzal bonito, né? Deixa o pai ver aqui Ó, o que o pai falou, ó Aí nós vamos fazer uma cabaninha aqui bem legal Ó, tem até o suporte tudinho Ai gente, eu não me engano Hum Ai gente Tinha que a gente pra acampar Hum Ai gente pode dormir aqui Dormir aqui? Dormir Mas só quando tiver calor Que agora no frio não vai Beleza? Vou subir aqui Será que vai cair? Hum Vai Não Cuidado que a ponta dele lá tá seca e tá quebrada, amor Vamos? Por aqui que nós viemos Eu vou por aqui Eu vou por aqui Tu vai por ali Então vai Por aqui, ó É por aqui, amor, ó Que nós passamos E aí E aí galera, ó Se alguém souber Qual o nome dessa fruta aqui, ó Olha aqui como que ela dá Oi gente Ó, ela dá Assim, ó Na realidade não Não é uma fruta comestível É um negócio estranho aqui Oi gente Não sei como Aqui tem outra Ô gente, se você saber o que que é Fala pra gente que é veneno Até Vamos ali na frente Eu vou abrir um pra gente ver o que que tem dentro Vamos lá, amor Por aqui, ó Por aqui Aí tu vai ter que quebrar todos esses matos ali pra passar Aham Aham Meu pai falou Vamos usar esse Isso aqui Isso aí é difícil de abrir Difícil de abrir? Eu já tentei abrir Já tentou? Tá, segura a A GoPro aqui pro pai Vai filmando Aí galera Vamos Ver o que Tenta cortar Tem aqui dentro Isso aqui Só afasta um pouco, amor Vai bater a flor Se alguém saber o nome disso aqui Nos fala Ó Por dentro dela É assim, ó Ela é meio que fedida Só que meio Pensa num negócio fedido Tá doido Tá com cheiro de maçã podre Tá doido Vamos ver Vamos ver Vi Ó É uma Parece uma polpa, né? Será que é? É Só uma polpa aqui E isso aqui Tudo ao redor é uma É a casca dela Ó Ó Ó Se vocês abrirem ela Nunca abre Nunca abre? É que ela é nojinha É fedida É fedida É fedida É Ó Ó Ó por dentro dela como que ela é Olha que doido Olha aqui Deixa eu cortar ela aqui Que doido Ó Ela tem uma papa A gente não pode comer Olha isso Gente, a gente não pode comer Olha isso Gente, a gente não pode comer Gente, a gente não pode comer Na verdade isso aqui é a polpa A sementinha dela aqui Esse marronzinho É isso aí, ó É esse negócio aqui Que não sei que fruta é Se alguém aí souber Deixa na... Fala pra gente ver se é venenosa ou não É aí Só comenta aí no vídeo Pra gente saber Que tipo de fruta é essa aqui Quer limpar a mão Que a... A baba é grande Oi gente Então Eu vou fazer uma coisa Você vai te dar naquela árvore? Vou Espera Espera o pai O pai vai pegar a inchada aqui Você Você vai mostrar aqui Uma macacaxita Tem uma macacaxita? Não Tá bom Você vai mostrar Tá Tá